Preso suspeito de estelionato e lavagem de dinheiro. As vítimas tiveram prejuízo de 240 mil reais. Douglas Fernandes volta aqui na tela do Cidade Alerta. Ele tá foragido ainda e o que ele aprontava? Olha, um foi preso, né, com um mandado de prisão que foi cumprido hoje e um segundo suspeito ainda continua foragido. Não foi encontrado pelos policiais branquinho durante a segunda fase da Operação Falso 9, que foi desencadeada pela delegacia lá de Cidade Ocidental contra uma organização criminosa que fazia uma grande lavagem de dinheiro através de contas falsas. O que eles faziam? Esses dois, por exemplo, que estavam sendo investigados, eles abriram várias contas bancárias fraudulentas e também fizeram empréstimos em uma rede bancária. Eles fizeram 15 piques cada um no valor de 120 mil reais em cada conta e depois disso distribuíram em várias outras contas com depósitos e transferências de menores valores. Isso aí pra poder despistar o rastreamento desse dinheiro. Mas a polícia já estava no encalce dessa quadrilha, dessa organização criminosa, inclusive conseguiu aí fazer o sequestro de alguns bens desses integrantes deste grupo bem organizado. Este, então, foi preso, um dos suspeitos, e a polícia agora está no encalce do segundo e possivelmente deve deflagrar ainda mais uma fase desta operação. Branquinho?